Música A New Trade TV participou de um encontro internacional. Trata-se da apresentação da feira Drink Tech para um grupo de empresários brasileiros. Saiba mais sobre o evento que acontece neste ano na Alemanha e cruze o oceano conosco. De ontem a quinze de setembro nós temos um evento muito importante para a cadeia de bebidas alcoólicas e não alcoólicas que acontece na Alemanha. É o Drink Tech. Fala um pouquinho para a gente sobre o evento. Esta feira é a mais importante do setor. Acontece a cada quatro anos. Significa que nessa edição vão ser lançadas as novidades de verdade para o setor. Todas as novidades e tendências vão ser mostradas na feira. Então é uma obrigação de todo mundo visitar a feira, estar presente para se informar e trazer as novidades para o Brasil. São esperados executivos do mundo todo, empresas do mundo todo. São mais de 1.500 expositores, mais de 70 mil visitantes aguardados para este evento. Fala para a gente como deve estar a participação dos brasileiros nesta feira. A feira é muito conhecida aqui no Brasil, a marca, porque muitas multinacionais, marcas da Drink Tech tem sede aqui, tem a própria fábrica. Então a feira em si é muito conhecida, tem muita presença forte no Brasil, especialmente visitação. Dispositores tem também, mas é mais visitação. O que não é pouco, são mais de mil brasileiros visitando a Drink Tech e esperamos superar isso para esta edição. É uma feira que acontece a cada quatro anos e uma das grandes novidades desta edição é a Feira Cimei. É uma feira italiana voltada para o mundo do vinho, é isso? Exato. Essa é a grande novidade para este ano. Então eles fecharam uma parceria a Cimei e a Drink Tech e daqui para frente sempre vai ter a Cimei dentro da Drink Tech. Claro, ela vai continuar acontecendo na Itália, mas na versão da Drink Tech sempre a Cimei vai acontecer também. Bom, quem se interessou pelo assunto ainda dá tempo de fazer sua reserva, até de ser expositor. Exatamente, quem quer ser expositor ainda tem espaço, claro que não tem muita área, mas ainda é possível participar sim. E visitar a feira tem que se programar desde já para não deixar por cima da hora, para ser muito caro. Mas quem quiser, nós estamos montando um grupo e faça parte do nosso grupo para você ter os benefícios da Drink Tech Brasil. Confira agora o depoimento de quem já confirmou presença na edição deste ano. Nós vamos para a Drink Tech por quê? Porque a Drink Tech é uma empresa que tem lançamentos que acontecem a cada quatro anos, que é um período que a gente acha viável para fazer desenvolvimento em termos de tecnologia e de avanços voltados à energia, preservação de produto, novas embalagens e novos materiais para a fabricação de bebidas em geral. Essa não é a primeira vez que vocês participam ou é? Não, a gente já vai, nós já estamos indo desde que a empresa foi constituída aqui, ela foi há 18 anos atrás. Então a gente está indo cada quatro anos, eu estou na empresa há quatro anos, mas eu já estive na Drink Tech de 2013 e estou retornando agora para 2017 com a esperança que, independente da situação atual do país, com toda essa recessão que nós estamos vivendo, nós acreditamos que com esses novos lançamentos nós tenhamos chance de dar um pouco mais de conhecimento para a indústria nacional. O objetivo da Drink Tech é ver tecnologia, é uma feira onde todos os lançamentos no mundo da indústria de bebidas, os lançamentos são feitos lá, os novos equipamentos, as tendências dos próximos anos de tecnologia são na Drink Tech. Isso na área de equipamentos, não só equipamentos, na área de marketing, de embalagem. Então é uma feira que quem está no mercado de envasamento não pode perder. Você confere mais informações sobre o evento no portal New Trade e também acesse o site da revista Distribuição. Está imperdível. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.